Olá, Curioso! Para a maioria das pessoas, a profissão de ator parece bastante simples. Decorar as falas, pronunciá-las com expressão movimentando as mãos. É, qualquer um pode fazer isso. Mas, na realidade, as coisas são completamente diferentes. Atuar exige profissionalismo, revolução pessoal e, às vezes, verdadeiros sofrimentos. Então, no vídeo de hoje, falaremos sobre os atores que mudaram para sempre após as filmagens. Vamos lá! Bill Skarsgård Mesmo se você não assistiu a nova versão de It com Bill Skarsgård no papel do palhaço, é pouco provável que o filme tenha passado completamente despercebido por você. Esse cara deu tudo de si. Ele estava tão envolvido com o papel do Pennywise que não conseguia se livrar do terrível palhaço mesmo depois que as gravações acabaram. Bill pensava no personagem o tempo todo, mesmo quando estava fora do set de filmagens. Por um lado, isso o ajudou a entender o personagem melhor. Mas imagine só que você está indo à padaria comprar pão. E, nesse momento, o palhaço terrível com olhos vesgos e balões vermelhos fica vindo à sua mente o tempo todo. Perturba um pouco a vida normal. Depois que a última cena foi filmada, Bill não conseguiu se livrar de Pennywise por um bom tempo. Era como se ele estivesse sob a pele do ator e aparecia constantemente em seus sonhos. Às vezes, estavam ambos Bill e Pennywise nesses sonhos. Às vezes, o ator estava no corpo de Pennywise. Às vezes, uma mistura do primeiro e do segundo. De acordo com Bill, isso era um relacionamento destrutivo do qual não foi nada fácil se livrar. Afinal, Pennywise não era apenas um personagem negativo. Ele é o mais puro mal. E um papel desse simplesmente não passa sem deixar vestígios. Joaquin Phoenix A brilhante interpretação de Joaquin Phoenix no papel de Coringa foi aclamada tanto pelos telespectadores quanto pelos críticos. Uma prova disso são os inúmeros prêmios e as críticas elogiadas. Mas, para retratar fielmente esse personagem, Phoenix teve que trabalhar muito a sua atuação. E não estamos falando apenas de estudar livros relevantes. Antes de mais nada, foi preciso preparar a sua aparência. Segundo o diretor, Arthur Fleck tinha que ser claramente magro. Por isso, o ator emagreceu cerca de 23 quilos. Fica claro que isso afeta o psicológico, especialmente se a perda de peso for muito rápida. Phoenix ficou à beira de adquirir um distúrbio alimentar. Às vezes, o ator tinha dificuldades até mesmo de subir escadas. Ele se sentia cansado por causa da fome. Mas, mesmo assim, insistiu bastante no seu objetivo. Quando a balança finalmente mostrou o número desejado, Phoenix ficou muito satisfeito. Ele começou a sentir seu corpo de maneira bem diferente de antes. Por questões de segurança, ele não compartilhou os detalhes de sua dieta. Mas sabe-se que o peso teve a supervisão de médicos. Eles garantiram que o ator não expusesse seu corpo a sérios riscos. Christian Bale É bastante provável que ninguém saiba mais que Christian Bale quando o assunto são as mudanças para um papel. É difícil entrar na cabeça o tipo de desafio que o ator submeteu ao seu corpo ao longo de sua vida. Os constantes experimentos de Bale com seu corpo até se transformaram em memes. Enquanto isso, ele se arrisca toda vez que perde ou ganha peso rapidamente. Não faz muito tempo, o ator admitiu que planeja parar de abusar de seu corpo porque ele já não aguenta mais. Ele disse que sente a morte o encarando de frente. As transformações de Bale começaram já no seu primeiro grande papel. Em 2000, o ator interpretou o personagem principal em Psicopata Americano. Para este filme, Bale precisava alcançar uma aparência impecável e ele conseguiu. Já para o operário, ele precisou emagrecer bastante. Neste filme, Bale parece um esqueleto vivo e pesa apenas 54 quilos. E isso com a altura de 1,83. O ator queria perder mais 10 quilos, mas os cineastas o proibiram de abusar tanto de seu corpo. Aquilo seria perigoso demais para sua vida. Depois disso, Bale malhou muito para o papel de Batman, submetendo seu corpo a outro estresse. Para o filme A Trapaça, o ator precisou comer bastante. Provavelmente, pela primeira vez em sua vida, o ator pôde comer em qualquer fast food que quisesse e qualquer quantidade. Depois disso, ele perdeu peso novamente, então ganhou peso outra vez. E depois, bem, você já deve ter entendido. Shia LaBeouf Shia LaBeouf é uma pessoa bastante peculiar. Ele chocou as pessoas mais de uma vez com seu comportamento, tanto no tapete vermelho quanto fora dele. Ele sabe muito bem o que significa entrar no papel. Em 2014, foi lançado o filme Corações de Ferro, no qual Shia interpretou um membro da tripulação de um tanque. Para alcançar o ápice do realismo, ele não aplicou maquiagem no rosto, mas sim cortou a pele com uma faca. Logo antes das filmagens, todas as vezes, para que os cortes parecessem naturais. E isso apesar dos maquiadores de Corações de Ferro fazerem um bom trabalho. Só que não bom o suficiente. Além disso, Shia foi ao dentista e pediu para ele remover um dente da frente perfeitamente saudável. Tudo pelo papel no filme de ação. Posteriormente, o ator contou que o filme mudou muito, tanto moral quanto fisicamente. Não é nenhuma surpresa, considerando toda a preparação para as filmagens. O diretor enviou todos os atores para um campo de treinamento militar. Tudo era real. O treinamento físico, os tiros e a disciplina. É impossível passar por tudo isso e permanecer o mesmo. Daniel Radcliffe O nome de Daniel Radcliffe é conhecido por todos. Ele é o Harry Potter, mas a fama mundial teve um preço para o ator. Ele ficou famoso cedo demais e isso influenciou muito sua vida. Parece estranho para muitas pessoas que a fama possa ser um fardo pesado. Mas não há nada de bom em ser reconhecido o tempo todo nas ruas. Você não pode nem sair de casa e ir comprar algo. Você não pode se dar ao luxo de ser um pouco desarrumado. Você não pode nem sonhar que não vai encontrar ninguém pelo caminho. Afinal, certamente haverá alguém que gritará Ei, olha o Harry Potter ali! E então, rudimente arrastará você para uma fotografia. Os atores adultos podem lidar com esse tipo de atenção. Mas e se você for adolescente ou simplesmente não tiver experiência suficiente? Daniel seguiu o caminho mais simples. Ele escolheu o álcool. Muito, muito álcool. Especialmente depois das filmagens de Relíquias da Morte. O ator simplesmente não tinha ideia do que faria em seguida. E isso o assustava. Sim, ao contrário de Harry, Daniel já tinha mais de 20 anos naquela época. Ou seja, tudo de acordo com a lei. Seja como for, ele conseguiu superar as dificuldades graças à família e aos amigos. O ator não bebe desde 2010. Continua atuando no cinema e, pelo que parece, está super bem. James Cromwell Você pode conhecer o James Cromwell de uma ampla variedade de filmes. Já espera de um milagre a American Horror Story, da segunda temporada, se você estiver se perguntando. Mas o ator foi seriamente influenciado por Baby. Sim, um filme sobre um porco. Se você viu esse filme na infância, provavelmente ele lhe pareceu comovente. O Baby ganhou até um Oscar e um globo de ouro. Tudo muito sério. O filme transformou muitas pessoas em vegetarianos. Entre elas, o James Cromwell. Na verdade, o ator é adepto do veganismo. Ou seja, ele abandonou completamente os produtos de origem animal. Isso sim é um filme sobre um porco encantador. O ator, além disso, se manifesta contra a crueldade animal e a favor da preservação da natureza. Cromwell foi preso várias vezes durante protestos públicos. O último caso ocorreu recentemente, em 31 de outubro de 2019. Ainda hoje, aos 80 anos, o ator se mantém muito ativo e ele ama os animais. Michael B. Jordan Você sabia que geralmente os personagens negativos atraem mais os espectadores do que os positivos? Eles são mais elaborados, têm algum tipo de drama. Uma boa atuação vai muito bem com esses personagens. Algo assim aconteceu com Michael B. Jordan, que interpretou Eric Killmonger, do filme Pantera Negra. Sua atuação foi muito elogiada, mas o próprio ator não ficou muito contente. Ele não estava acostumado a interpretar vilões e se envolveu demais com o personagem, com a sua dor e sua solidão. Após as filmagens, Michael não conseguiu se recuperar e voltar à vida normal por um longo tempo. No fim das contas, ele começou a visitar um psicoterapeuta para se livrar dos pensamentos sombrios. Hugh Glory Se todos os dias, durante muito tempo, você repetir algumas ações, elas se tornarão hábitos. Mesmo se você é um verdadeiro profissional na área de atuação. Igual Hugh Glory. Ele já era bastante famoso quando aceitou o papel de Gregory House, mas depois dele ele ficou popular em todo o mundo. A série terminou em 2012, mas algumas frases dela são usadas até hoje. Muitas pessoas escolheram a profissão de médico graças ao House, e também graças a ele, Hugh Glory começou a mancar. Não, ele nunca teve problemas com as pernas, mas o hábito de se mover dessa maneira ficou muito forte. Ele até reclamou que começava a mancar sempre que diziam ação, como se fosse um reflexo condicionado. Dizem que o hábito de mancar chegou a afetar os joelhos do ator. Eles começaram a doer devido a estranha e constante pressão. Agora ficamos curiosos, será que é realmente possível ver o Hugh Glory mancando em outros filmes? Olhe mais de perto. Este é o legado do Doctor House. E aí curioso, o que achou desse vídeo? Então que tal deixar aquele like para incentivar o time? Se você aprendeu algo nesse vídeo, me conta aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e marcar aquele sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo. De um Corvette em alta velocidade a um tanque de 52 toneladas aterrorizando as estradas. E aí E aí